Música E é direto aqui da Cianza Farma que hoje nós vamos falar, claro, como toda semana, de novidades que contribuem com seu bem estar E hoje eu estou com as farmacêuticas, a Gracie e a Clarissa, a Clarissa é a primeira vez, não é, a Clarissa? Super bem-vinda, não é, a Clarissa? E nós vamos falar do Relora, você já ouviu falar do Relora? Pois é, a Gracie, segundo a Clarissa, é um espetáculo, não é? A Clarissa já é especialista no Relora Pois é, o que é o Relora, Clarissa? Então, a Relora é um ativo fitoterápico, tá? Na verdade, ele é uma associação de dois fitoterápicos É um ativo padronizado, ou seja, ele tem uma maior quantidade de marcador, tá? O que que ele faz? As vantagens do Relora O Relora é um ativo que ele vai modular o cortisol Hoje com essa correria, nosso dia a dia, né, muito corrido, a gente acaba tendo um estresse muito grande Então, o que que ele faz? Com esse aumento do estresse, o cortisol acaba ficando meio descontrolado, tá? Então, ele vai fazer essa modulação Com isso, ele vai ajudar no estresse e ajudar também naquela compulsão alimentar que vem junto com esse estresse, tá? Então, consequentemente, ele melhora o sono, ele melhora o estresse, ele melhora aquela fadiga do final do dia Que a gente costuma chegar em casa sem vontade de fazer nada Então, ele tem todas essas vantagens Liga a gente pra tomar Exatamente, tira aquela fadiga mesmo E ele é, gente, ele é maravilhoso E aí, na hora do descanso também, ele te ajuda a descansar Isso, porque normalmente, Carmen, o cortisol de manhã, ele tem que estar a um nível mais alto Claro Pra que tu te prepare pro teu dia a dia, pra tu conseguir fazer as tuas atividades E no final do dia, já tem que ir diminuindo Pra te preparar pro sono Sem dúvida Pra tu ter uma qualidade de sono melhor E às vezes, o que a gente vê muito é esse desequilíbrio mesmo, né? Tu acordar de manhã no já muito cansado Tu já deveria acordar de disposta, né? Pro teu dia a dia E isso não acontece Tu acorda muito cansada e chega em casa na pilha, né? Sem ter o sono, né? É verdade Então, a gente tá desregulando muito o cortisol por conta da vida, do dia a dia Pois é, e daí como é que é a indicação, assim, ó? Tu toma ele até duas vezes ao dia Mas é duas vezes ao dia, certo? Ou tu pode tomar até duas vezes? É, normalmente se toma duas vezes ao dia A indicação usual de prescrição, enfim E de estudos científicos, né? De duas vezes ao dia Então, toma às dez da manhã e às quatro da tarde Justamente pra isso Pra quem acorda muito cansada Às dez da manhã ele já começar a modular São os picos de cortisol Pra mais e pra menos Ele aumenta o teu pique, então Sim, sim Só que ele, quem tá com cortisol baixo Ele vai aumentar, ele vai equilibrar Quem tá com cortisol muito alto Ele vai ajustar o cortisol Ah, tá, então Ele não é aquele ativo que vai aumentar ou diminuir Ele vai ajustar o cortisol Então, a gente normalmente diz Que se deve tomar às dez da manhã e às quatro da tarde Quando são os picos de cortisol Claro, então ele é indicado Pra quem tá com cortisol alto E pra quem tá com cortisol baixo Exatamente Ele vai botar tudo no lugar Tudo melhor, né? E os benefícios, então, que eu vou ter É uma qualidade de sono melhor Sim Mais reparadora, né? Sim Durante o dia Mais pique Sim O que mais? Diminui o estresse, né? Diminui o estresse Diminui a compulsão alimentar devido ao estresse Tá A gente fica ansioso, né? E aí Com o estresse a gente acaba Essa modulação E baixa a ansiedade E baixa a ansiedade A ansiedade também é muito aliada à compulsão alimentar também Gente, mas tem uma questão que é super importante Que as meninas estavam falando Que é fundamental, não é importante É fundamental ter esse selinho, não é? Sim Esse aqui é o quê? De autenticidade do relora Isso Não são Na verdade, como o relora Ele é uma junção de dois fitoterápicos Sim É importante esse selo Para garantir que esse é relora mesmo Que é relora mesmo E que não são os dois fitoterápicos aqui dentro Isso Então, muitas vezes a gente compra gato por lebre E pensa que está levando relora Mas aqui na Cienza A gente leva o relora Porque tem, ó Esse selinho de autenticidade Então, ó Relora Relora, né? Relora já Para todo mundo Todo mundo precisa Porque hoje em dia A gente tem uma vida muito corrida, não é? Principalmente nós mulheres Que temos que dar conta de muita coisa Sim Porque não é só a vida profissional É a vida em casa Tu tem que deixar tudo no dia Então, eu acho que ele é super indicado, não é? Tem uma idade mínima para começar a tomar? Como é que funciona? Normalmente a gente fala em idade adulta, né? Tá Mas tem prescrição já que começa A partir de 16, 18 anos Daí é normalmente a prescrição Claro A gente, assim, a indicação que a gente tem Usual é pra dar de adulta Mas é um fitoterápico, né? Que não tem nenhum efeito colateral Depende muito de cada um também Nesse caso, a gente tem esse ativo, por exemplo, né? Parece que a gente tem relatos até De pessoas que desmamam medicamentos controlados, né? Como por exemplo, o Diazepam com o relógio Então a gente tem... Que legal! Então é bem interessante, assim, ele normalmente não causa nenhum problema Claro, só benefícios Só benefícios Mas aí sempre tem aquela questão da indicação médica, né? Não tem um período mínimo pra tomar Tu pode tomar por uma vida inteira Não, pode tomar por períodos, né? Aquele período que tu tá se sentindo... Daí depois para, não causa dependência Não, não tem problema Show do isso, não Por isso que a gente ama vir aqui na Cienza Porque aqui a gente sai sempre com uma... Alguma dica, assim, sempre muito responsável Porque o pessoal aqui é nota 10 E esse é o conceito da Cienza É nos orientar toda semana A levar uma vida muito melhor, não é? Que muito mais bem-estar A Cienza fica aqui na Silva Jardim Entre a Eudora Berlim e a Filipe Neri Tem estacionamento E a gente espera por você